Galera, tem muita coisa no WhatsApp que a gente queria muito que já fizesse parte do aplicativo E uma delas seria você poder mandar mensagem para um determinado usuário sem ter que salvar o contato dele E como sempre a gente está aqui inovando, hoje eu trago uma forma que você faz Para você poder mandar mensagem pela primeira vez para um determinado contato Sem precisar ter que salvar ele na sua lista Mas antes do vídeo eu peço para você que ainda não é inscrito no canal Já se inscrever e deixar o seu like Já fez isso? Então senta no sofá e acompanha comigo agora Como mandar mensagem pela primeira vez para um contato sem ter que salvar ele na sua lista Olá pessoal, eu me chamo Darlan Ferreira e hoje eu trago uma forma para você mandar mensagem Para um determinado contato sem precisar de ter que salvar ele na sua agenda Às vezes você vai mandar uma mensagem rápida ou até mesmo pedir uma informação E você vai salvar ali um contato que você nunca vai usar Então essa função é excepcional para você E para a gente realizar esse tipo de ação você vai ter que baixar um app Que eu vou estar deixando um link direto para downloads aqui na descrição E após você clicar sobre o link você vai ser levado para a página aqui na Play Store Onde você vai fazer o download Tá feito o download e clica sobre o app para saber como funciona Bom galera, e quando você clica sobre o app ele já te dá essa interface muito simples Onde você vai clicar sobre a sua opção de digitar o número E vai colocar o número que você quer mandar mensagem, tá bom? E após você ter digitado bonitinho, clica na opção abrir conversa, tá? E quando você clica nessa opção ele vai te dar essas opções de embaixo Você vai vir nesses três pontinhos e vai clicar em abrir no WhatsApp, tá? E aqui ele já vai entrar direto no chat da conversa daquele contato que você deseja mandar mensagem Assim você pode digitar o que você quiser e mandar para aquele contato Sem precisar ter que salvar ele na sua galeria, tá bom? E aí se for possível, tiver necessidade mais para frente É só clicar em cima e adicionar o contato normalmente Se não tiver, apaga o contato depois que você fez a conversa ou a proposta como você quiser E aí já era, tá bom? Se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixe o seu like Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui para você ter dicas e tutoriais como esse, tá bom? Temos vídeo aqui todos os dias, todas as semanas, tá? E eu vou ficando por aqui e a gente se encontra ou no próximo vídeo ou lá no meu Instagram Que o link está na descrição, falou? Aquele forte abraço, fui! Fui!